Se você quer ver Jesus operar Se você quer ver Jesus operar Se você quer ver Jesus operar Então dá lugar, então dá lugar Se você quer ver Jesus operar Então dá lugar, então dá lugar Música E operando Deus, quem me impedirá E operando Deus, quem me impedirá Se você quer ver Jesus operar Então dá lugar, então dá lugar Se você quer ver Jesus operar Então dá lugar, então dá lugar Se você quer ver Jesus operar Então dá lugar, então dá lugar Se você quer ver Jesus operar Então dá lugar, então dá lugar Música 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 Música